E fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Dragon e eu vou trazendo mais um videozinho pra você. Agora vai ser um video só, porque aqui lançou a via retrospectiva do League of Legends e eu vou ver a minha conta que eu não vi ainda. Até porque me passaram o link, eu nem tava sabendo que já tinha, eu sabia que ia vir, mas não sabia que já tava tendo. Mas no geral aqui já tá dizendo que foram 217 mil milhões de compras de turíbulo ardente, o que foi do meio do ano pra cá foi roubado pra uma desgraça. 7 bilhões de cogumelos, meu Deus, que desperdício! 4,1 bilhões de abate no trono, coitado dos minions, quantos minions morreram, coitado. Campeão mais honrado do ano inteiro foi quem jogou de Soraka. 22 milhões e 300 mil runas de críticos removidas. Runas de crítico. Então tipo, se a base de mais ou menos de runas foram 20 milhões, quer dizer que tipo, de cada runa, imagina? De cada tier também. 2,4 bilhões de ganchos de estrela negra do Trash, caramba! E esse foi o generalzão de destaque que tá aqui. Então vamos ver, vamos procurar o do meu jogador. Dragon Fire, eu já tô logado, devia ter aparecido, né? Mas vamos lá, Dragon Fire X1. E... Ah, já tem o Dravenzão aqui na capa, mas aí é bonito. Vamos primeiro olhar, depois... Vamos olhar aqui, vem jornada, estatística, campeões, posições, novos campeões e só. Então vamos dar uma olhada aqui, primeiro a minha retrospectiva, minha linha do tempo foi o quê? Início da temporada, 7 de dezembro, as filas ranqueadas começaram e ranqueada flexível. Concluí minhas partidas classificatórias no dia 21 de março, prata 3. Com uma taxa de vitória de 70%, rapaz, que bonito. Daqui a pouco eu olho o meu histórico de partidas. Eu vou clicar pra ver agora. Eita! Vai tá mostrando uma só. Achei que era pra ver o histórico completo de todas, mas eu vou mostrar de um só. Não, não tem problema, peraí. Esse aqui foi um dos jogos, talvez o que ele selecionou foi o mais bonito, né? Não sei se foi o mais bonito ou alguma coisa do tipo, né? Mas é isso aí. Foi uma partida que eu tava duro no começo do ano, no dia 21 de março, eu tava com a Gabriela, uma pessoinha do meu coração muito fofo. Tava duro com a Jinx. E, aliás, eu preciso falar com ela. Preciso muito falar com ela. Olha, tinha um Echo 19,8 e a gente ganhou. Caramba, eu nem lembro desse jogo aqui, pra falar a verdade, mas... Tá aí. É... Mas é isso aí. Eu não sei porque ele escolheu esse jogo aqui. Se eu clicar de novo aqui... Ah, ele tá mostrando só esse aqui mesmo, então... Aí teve o... Skin adqu... Skin? Que skin? Adquirido no dia 2 de abril do Draven? Ah, 2 de abril, né? Foi a do Draven Draven. E foi... Foi o ganhado do Fabio, um amigo meu. Com a metade de... Caramba, a metade de vitória com o Draven é 90%. Nossa! Campeão Zaya e Rakan. 19 de abril. 19 de abril, metade de vitória com a Zaya é de... 66%. Aí teve a transição no meio da temporada, dos tanques, né? Que receberam atualizações. É... Modo de jogo Thresh Estrela Negra, com 57% de vitória. Eu joguei bastante aquele modo, velho. Joguei muito no PBI e joguei aqui também. Aí teve o evento da Riven e o Yasu, dia 15 de junho. Campeão Caim. 12 de julho foi lançado, eu comprei. Taxa de vitórias como Caim, de 38%. Caramba! Vamos voltar pro Draven, ainda tava 90%. Mas jogando contra eu ganhei 50%. Bom jogo. Ah, o meu melhor jogo de Draven, o meu melhor KDA foi 13, 2, 7. É que KDA soma kill, mais assistência e divide pela morte. Então 7, 8, 9, 10, 20. 10.0 de KDA. Caramba! Cadê essa partida? Vamos procurar essa partida também. A gente vai fazer uma limpa aqui toda. A gente vai fazer uma limpa aqui toda. Eu tava jogando do com a Laura. E... 13, 7, 0, 17. A VN1, barra 7, a outra. Legal, legal, legal. 10, 10.0 de KDA. Depois teve uma conjuntura de skin em lançamento. 10.0 de... Não entendi isso aqui. O evento fliperama, minha taxa de vitória foi de 22%. Ou com o Brand. O que eu joguei, minha taxa de vitória foi de 22%, não sei. Não entendi. Guardiãs Estelares. Isso aqui... Ah, isso aqui é o modo de jogo das Guardiãs. Minha taxa de vitória daquele modo das Guardiãs foi de 7%. Meu amigo, eu perdi muito aquele modo. Eu joguei bastante, mas eu perdi bastante também. 4 honras. Consegui com o Draven as minhas primeiras 4 honras. O time inteiro me honrou. Consegui com o Draven numa partida que eu fiquei quanto? 15, barra 8, barra 4. Eu tava... Olha o famoso Mesclay. Tava com o famoso Mesclay. É a minha primeira vez que eu consegui 4 honras. Que legal. Honra sim que eu consegui no dia 27 de agosto. Partida mais longa foi a de Draven também. 11 de setembro. 14, barra 12, barra 10. Eu quero ver essa partida. Quanto tempo durou? 45 minutos. Foi a minha partida mais longa. Ah, mas ranqueada. Não tá mostrando o normal game. O normal game eu já passei de 70 minutos. Adquirido do Trindamere, espada demoníaca. Esse cave não foi adquirido. Foi ganhado do Dragonfire X2, Taze Larkin. O trabalho na empresa Salamander na Stream. Ele me deu essa esquintagem de vitória de 62%. Olha, tá bom também. Bom jogo de Lissin. 12, barra 1, barra 13. Foi uma ranqueada também. Eu lembro desse jogo. Eu tenho gravado. Eu tenho gravado esse jogo aqui. Junto com o Rei do Camarote. Foi massa. E o meu Pentakill foi de Draven. Foi em stream isso aqui. 23, 11, 9. Foi em stream. Certeza que foi em stream isso aqui. Deixa eu dar uma olhada que eu vou lembrar. Não, não, não foi em stream. Foi em uma ranqueada. Foi em uma ranqueada. Isso aí mesmo, com a Kézia. Eu tenho gravado esse penta. Vocês já viram, na verdade, na live. Eu já mostrei. Depois aqui, sequência de vitórias de 14 partidas seguidas de Nasus. Foi de Nasus? Ou foi, tipo, 14 partidas? Eu não entendi agora. Eu não entendi. Acho que é Nasus. Deixa eu clicar. É de Nasus? Partidas seguidas de Nasus. 14. 15, caramba. Aí a minha colocação mais alta foi ouro 3? Eu tô no ouro 1. Antes de acabar a season. Ah, tanto faz. E a minha última maior número de assistência foi de Leona. 4 barra 11 barra 40. Aí eu quero ver. Foi em uma ranqueada. Foi em uma ranqueada com aquela mesma Jinx. Aquela Jinx da passada. Mudou o nick, é essa aqui. 4, 11, 40. Eita. Que da hora. Foi vitória. Foi vitória. Foi vitória. Tá worth. Tá worth. Ok. Depois teve entrar no modo fera. Suas estatísticas. Em Summoner Zwift. Vamos procurar em Summoner Zwift. Brasil, né? Por quê? Tem outra... Ah, eu posso comparar com outros jogadores, né? O meu Wama, o meu KDA foi de 1.7 esse ano. No Raul em Summoner Zwift. Morri em média de 8 vezes. Destruo uma, duas torres por jogo. 0.1 barões. Eu odeio barão, velho. Por mim. Tirando o Arauto é o pior objetivo do jogo. O maior número máximo de dragões que eu peguei foi 4. E o barão mais rápido foi o que eu fiz em 21 minutos e 6 segundos. A média de abates minha é de 8 kills. Então eu morro 8 e mato... Eu mato 8 e morro 8. E tenho 6 assistências. 400 de ouro por minuto. É... Média de dragões minha 0.5. Eu não jogo muito de ano. Não jogo de ano. Média de sentinete colocada por partida é 8. A torre mais rápido que eu levei foi em 5 minutos. Não lembro de que dia que foi que eu levei em 5 minutos. Mas foi. 1359 double kills. 236 triple kills. 32 quadra kills. E 5 pentakills. 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 Vamos ver nos outros. Eu não vi. Rauling Abyss eu joguei. Mal joguei, velho. Rauling Abyss. Foi 3 partidas, eu acho. Foi 11 abates. Meu amo é de 2. Porque é 11 abates. É... 2 assistências. Mas 11 mortes também. Campeões com quem você venceu. 16. Nossa. Então eu joguei com 16 vezes por aí. Ouro por minuto. 590. Eu joguei... É, porque no Rauling Abyss eu... Rauling... Não! Rauling Abyss, mano! Não! Rauling Abyss, cara. Derr. Tô zoando aqui. 497 bolas de neve que eu taquei. E Twisted 3 line que eu joguei em 1 ou 2 partidas só. Média de abates, 8. Assistência, 4. Morte, 6. Então 8 barra 6 barra 4. Fico numa média de 2 de KDA. 500 de ouro por minuto é porque eu faço o jungle. Isso que eu falava. No Twisted 3 line eu faço o jungle. Faço power farming. É o jeito mais fácil de vencer. Média de torre 7 é o que eu mais levo. Média de mandíbula 1. Foi acho que só isso. Não teve muito jogo, não. Honras. 19% de ótimas chamadas. 18% de mantiver a calma, mas 63% de GG. De corações. Que bonito. Seus 3 melhores detalhamentos dos meus campeões que eu fui melhor. Depois de perder dezenas de disparo e precisões, aqui está um detalhamento de como você jogou com seus 3 melhores campeões. Drevn ele sim e vem-me, rapaz. Vamos lá, então. Drevn tem machados legais. Drevn tem cabelo legal. Drevn colocou menos sentinelas por jogo do que qualquer outro campeão nessa temporada. 273 partidas. 62% de vitórias em todos contando com tudo. Rank de normal game tudo. Meu amo é KDA de 2. 1,3 mil flashes. Se contar meus flashes agora que eu estou sem teclado e meu D está afundado. Nossa, já dava o dobro disso aqui. Mesmo tanto de flash, mesmo tanto de curar. 17.900 revoluções do machado. 21.000 adrenalina. 4,7 mil conjurações de sai da frente. 2,2 mil de ultimate, cara. Eu achei que meu ultimate já estava mais. Eu sempre estava para farmar, velho. Como assim? Vamos para o segundo. Que ali sim. 91 partidas com tudo. Nossa, meu primeiro foi tipo o Drevn e a segunda de quase 300 partidas. E meu segundo foi ali 5,91. Entendi. Tá certo. Foram quantos? 1,7 de ama. Olha, com a 900 smite. 900 dragões roubados, certeza. 300 com gerações de flash para da Insec. 12.300 ondas sônicas. 9.000 do ferro aqui do escudo. 8.000 do E. 800 Insecs. 846 Insecs. Minha mente está me dizendo não. Minha mente está me dizendo não. But my body, my body, it's all of my ass. Cara, melhor frase. Melhor frase que eles puderam colocar. E a Vayne, 73 partidas. Show da poderosa. Não me entendi, show da poderosa. Tudo bem, tudo bem lá. Outra lá. Mas a música e tal, mas... Eu achei que se fosse a Cyndra, eu entenderia, né? Você ainda fez partida, 50,7% de taxa de vitória. Nossa, bem baixo. 1,5 de ama. 300 flash. 300 escurar. 6.000 rolamentos. Zero congeração de prata. Não tem como, né? Tinha que contar os tantos vídeos que eu estourei o meu bagulho de prata. Isso seria legal. 940 congeração de condenar e 638 de hora final, a minha ultimate. 6,3 mil rolamento, viu? Não pensa besteira não, viu, fofos? Conquista notáveis. Das escolhas habituais fora do meta, cada decisão tem suas consequências. Confira como foram suas escolhas de campeões do seu estilo. Média de farm por minuto, de 7,4 de Cynged. Nossa, aí sim. 4,3 mil dano por morte. Dano que eu matei o cara, será? 2,6 de KDA com MF. E 6,2% de taxa de vitória com Draven. Melhores e piores. Isso aqui é legal, porque você sabe com quem você perde mais jogos contra. E você sabe quem você pode banir pra quem tem decisão de banir e tal. Campeões que mais me mataram foram o Vayne, 390 vezes. Sério. Já sei que eu não posso jogar contra a Vayne, tá vendo? Campeões que eu mais matei foi a Vayne. Nossa, eu queria que fosse um time, cara. Eu tenho um jogo gravado que eu matei um time, acho que, 50 vezes. De brand, que eu fiz questão de brand top pra matar aquele time. Tudo bem que aqui não tá mais abatido o time. Ok, até considero. Mas eu posso garantir que eu dei o meu melhor pra matar cada time na partida. Eu dei o meu melhor pra focar e deixar com mais de 10 mortes cada time que eu pegava. Tudo bem. Campeões que mais me derrotaram com 80% de derrotas foi a Mumu, velho. Então, ó, já é um... Eu bano muito em Shogal, vou começar a banir a Mumu, tá vendo? Eu perco contra a Mumu. Mais vitórias eu tive com a Trox com 87%. E é isso aí. Caramba. Eu ganhei mais contra a Trox ou eu ganhei com a Trox? Agora que eu não entendi. Ok. Mas... Tudo bem. Suas duas melhores posições. Rota inferior e rota superior. Nossa, bot top. Nada de mid, caramba. E olha que eu somei em mid, hein? E dizem. Posição é tudo. Veja os detalhes da posição que você mais jogou e compare seu desempenho com outros jogadores. Então, na rota inferior, no AD Carry, que eu mais estou jogando, eu sou o amarelo? Isso. Eu não estou entendendo. Ah, tá. Jogadores do ouro, obviamente. Então, aqui. Ou não. Ou então, eu sou o azul. Ok, eu sou o azul. Então, eu sou o azul, né? Eu dou menos dano por minuto do que bronze. Mas é porque também bronze é teamfight toda hora, né? Bronze é massacre, intenso. Então, o dano por minuto meio é menor que bronze. Média de cura é menor que bronze. Né? Eu não gasto summoners pra atoa. Ou eu não uso pra salvar meus amigos. Média de dano mitigado. Caramba, velho. É que AD Carry, velho. Quem que mitiga dano no AD Carry? É... Não sei, cara. É quem usa escudo ou aumenta barreira. Aumenta escudo. Quem que faz isso? Eu não sei quem faz isso. Sinceramente, eu não vejo na minha cabeça nenhum. Sentinelas por partida. Eu coloco mais sentinelas do que bronze. Eu tenho menos ouro por minuto do que bronze. Como eu disse, bronze é massacre toda hora. Então, é normal também. Média de farm... Meu, minha... A minha média de farm tá menor que a de bronze. Tá uma coisa aí pra mim começar. Se bem que eu fiz muito Sion AD Carry, né? Não vai querer farmar com Sion AD Carry. E suporte sejuane, né? Não vou me querer comparar. Mas o meu KDA é de 2 e de bronze é 1.9. Mas já que eu estou no ouro, vamos comparar com o jogador ouro. S... Aí. Eu tô no ouro 1, né? Vamos comparar com platina. Ah, com platina eu já tô bem maior. Meu KDA tá maior. Não, pera. Eu sou amarelo. Ah... Então tá tudo errado. Então tudo que eu falei aqui dos bronze era eu. Beleza. Tudo bem. Eu dou mais dano. Farmo mais. É... Curo mais. Mitigo mais dano. Caramba. Eu nem sabia que mitigava AD Carry, velho. Eu tô aqui boiando. Caramba. E platina? Ah, platina eu tô menos que eles. Ok. Bem menos, na verdade, se for olhar. Mas no ouro eu tô na média. E diamante? E diamante? Onde eu vou chegar nessa Season? Ah, não tem muita diferença. Ó, de diamante eu tô igualzinho. Tô até mais ainda nos danos mitigados, nos bagulha. Mas, ó, o farm, ó, é de 6, tá vendo? Não, não, mentira. Essa Season, minha média, é desafiante, velho. Caramba, não tem muita diferença também. Ainda é muita coisa minha, tá muito a mais que eles. Ouro por minuto meu tá a mais. Dano mitigado. Só senti... É, o negócio é sentinela, só. Sentinela e dano por minuto. E farm. Então vamos começar a farmar e guardar mais e ter mais mecânica, né? Porque aqui não vai falar metas mecânica. Meus campeões mais jogados foram de Draven, Vayne e Miss Fortune. Miss Fortune foi agora no final da Season, certeza. Ah, claro, rota superior também, né? A minha rota superior, ó, já foi 28%, tá vendo? Dos meus jogos. Olha, igualzinho. Igualzinho, 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 tudo igualzinho. Mas, ó, já vi que top eu não posso jogar. Eu tenho que jogar ADK pra chegar no desafiante. É isso aí. E meus campeões foram mais Trinda, Darius e Master... Master e top, filho. Caramba, Master e top. Ok. Beleza, 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 beleza. Amplicem o conhecimento. Ninguém... Não deixe ninguém dizer que você só sabe fazer a mesma coisa. Campeões que se adequam ao seu estilo de jogo e suas escolhas com campeões. Então, pra mim, tentar jogar com ele. Fizz. É forte contra a Ryze e coisa, mas é fraco contra Malzahar e Diana. Ok. Porque eu joguei de Draven e Lissin. Beleza. Oriana, porque eu joguei de Lissin e Draven. Ué! Não, não, pera, 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 pera aí. Fizz, porque eu joguei de Draven e Lissin. Oriana, porque eu joguei de Lissin e Draven. Boa, Riote. É isso aí. É boa contra a Ryze também. E Cassiopeia, mas é fraco contra Malzahar e o... E o Xerado, né? O Zera. E Nair. Nossa, velho. Nair eu odeio. Porque eu joguei de Draven e Lissin. Ah! Olha, eu vou defender que aquele meu amigo mestre afundado, Tenebris Ariolos, que eu jogo com ele. Ele me fala que normalmente o seu counter pessoal, que você não consegue jogar contra, às vezes é o campeão que você mais pode dominar. Ele me falou isso. E talvez seja verdade. Eu tenho que dar uma chance pra Oriana, velho. Que a Oriana é meu counter pessoal. Eu não consigo jogar contra a Oriana. Mesmo eu conhecendo todos os Ranges, Koldaus, Atakiba, tudo dela eu conheço. Mas eu não consigo ganhar contra a Oriana. Compartilhar minha retrospectiva. Obrigado por jogar. Draven 2017. Draven 2018. Uhul. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O link na descrição pra vocês analisarem o de vocês. Tá aí na descrição. Vocês podem também analisar também junto com ele. Pra comparar comigo ou tal. Dá pra você colocar até o meu nome ali. Em alguma das coisas ali em cima. Aqui ó. Acho que aqui é pra buscar invocadores. Não é... Sei lá. BRTT. Não sei. Ah! E é pra buscar jogador. Você pode colocar aqui ó. Dragonfire X1 e comparar comigo. Pra ver como é que tá a sua média comigo aí e tal. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho longo. Ficou. Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Eu fui. Falou. E... Tchau. 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 Tchau.